Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam novamente bem-vindos ao canal, que bom estarmos juntos todos os dias. Pessoal, eu venho neste vídeo esclarecer algumas dúvidas, tá? Porque após a aprovação da nossa medida provisória, já começou a ter muitas dúvidas e confusão. Como assim, Aniele? Confusão? Exatamente, tá? Muitos estão me perguntando assim, Aniele, agora vai ser liberado automático? Tá tudo certo? Vai ser liberado agora? Bom, pessoal, eu vou explicar pra vocês como vai ficar essa situação, tá? Se é automático, se não é automático, pra que vocês possam entender. Mas pra isso eu vou precisar o quê? Da companhia de vocês, tá? Peço pra que você fique comigo até o final do vídeo, pra você não perder a minha explicação, tá bom? E também vou convidar quem for novo aqui no canal, quem está me assistindo pela primeira vez, a se inscrever. Se inscreva! Todos os dias eu trago conteúdos importantes a todos vocês, tá? Então aqui eu tenho certeza que você ficará muito bem informado. E pessoal, eu peço também aquele grande favor que vocês já sabem qual é, né? Entrou no vídeo, coloca um joinha, solta aquele joinha, não paga nada, então não economiza, tá certo? Entrou no vídeo, já clica. Ok, pessoal? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Bom, vocês estão me perguntando a seguinte questão, Aniele. Agora que a medida provisória foi assinada, tá valendo? Sim, está valendo, é lei, tá? Mas estão me perguntando, vai ser liberado automático? Já vai cair na minha conta automaticamente? Bom, pessoal, aí já vem as grandes diferenças, tá? As situações que realmente é automática e as situações que não são automáticas, tá? E que muitos de vocês, às vezes, por não saber, acaba fazendo confusão, tá? Vamos lá, pessoal. Bom, a medida provisória foi assinada, certo? Até aí tudo bem. Agora se tornou lei, vale para todos, tá? Então todos vocês têm direito a essa lei. A tudo que está constando nessa lei é válido para aposentados, pensionistas, o pessoal do Auxílio Brasil e também o pessoal do BPC Loas, tá? Então todos vocês foram contemplados, ou seja, podem utilizar 35% para empréstimo, 5% para cartão consignado e 5% para cartão benefício. Então a colocação da lei, ou seja, ele está na prática funcionando, Sim, isso é automático, isso é válido para todos, tá? Então todos vocês têm esse direito. Agora, a liberação do cartão benefício é feita de forma automática? Vai ser feito para todos? Não, pessoal. Por quê? A liberação do cartão benefício, ela é opcional. O cliente tem o direito de escolha, ou seja, você escolhe se você quer ou não contratar o cartão benefício, tá? Então ele não vai ser liberado. É diferente, por exemplo, quando tem um aumento salarial, para vocês entenderem as diferenças, tá? O aumento salarial é automático. Por quê? Porque é válido para todos. Agora, o cartão benefício, ele é um direito válido para todos, mas não significa que todos são obrigados a pegar o cartão benefício, tá? Pega quem realmente vai querer essa situação, vai contratar o cartão benefício. Lembrando que, pessoal, não vai cair, por exemplo, muitos estão perguntando, vai cair essa semana, é automático. Então, essa semana assinou ontem, hoje está no diário oficial, então essa semana já cai na minha conta. Não, não é bem assim que funciona, tá? Eu até trouxe um vídeo anterior para vocês, explicando sobre o Dataprev. Nós precisamos aguardar agora o Dataprev para metrizar o sistema, para que daí sim comece as aprovações, tá? Então, quando vai ser automático a liberação do dinheiro? Primeiro, a partir do momento em que averbar no INSS. Quando acontecer a averbação no INSS, você que contratou o cartão benefício, aí sim vai ser automático, vai cair na sua conta de forma automática. Por quê? Porque você contratou o cartão benefício, tá certo? Ficou claro as diferenças aqui para vocês, o que é automático, que você não precisa fazer nada, aquilo que não é automático, por quê? Porque você tem o direito de escolha, você escolhe se você quer ou não quer determinada situação, como por exemplo, o cartão benefício, tá certo? Ficou explicadinho aqui para vocês, pessoal? Vocês conseguiram entender como funciona e o que de fato vai cair automaticamente, o que de fato vai entrar em vigor automaticamente? Então, vamos lá. A lei, ela está válida. Ela é válida para todos e ela entra em vigor automaticamente após a sanção presidencial. Agora, o dinheiro do saque, por exemplo, do cartão benefício, não é automático, porque você tem que solicitar, tá? Se você não solicitar, não tem como cair automaticamente na sua conta, tá certo? Ficou claras as diferenças? Maravilha, então. Então, compartilhe esse vídeo, pessoal. Mande as informações para mais pessoas, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.